Olá a todos! No vídeo de hoje eu tenho a presença de novo aqui do Leão Cipriano, o fotógrafo Leão Cipriano e a gente vai ter um papo sobre fotografia de moda. Vamos lá? Então assim, eu já fiz muitos trabalhos com o Leão Cipriano, desenvolvendo algumas peças então eu conheço bastante o trabalho dele, do Yuka Zumi também, que trabalha com ele e desde então a gente criou um vínculo assim mais próximo também de trocas de conhecimento, né? Eu fui mostrando pra ele algumas coisas da minha produção de moda e ele também da questão de fotografia de moda como ele também agora fotografou toda a estética visual do canal, todas as redes sociais, tudo foi fotografado por ele, pelas lentes dele E Leão, qual foi o que você fez no seu trabalho, o que você mais gosta de fazer, o tipo de trabalho que mais é condizente atualmente no rolo que você trabalha aqui na região? Bom, eu sou fotógrafo de moda, sempre gostei de fotografia direcionada à moda Eu já passei em várias outras vertentes, já fotografei vento, já fotografei criança Objeto, refeição também, né? Sim, mas não encaixei nada E sempre gostei da fotografia de moda, é uma forma de expressar E aí eu trabalho como artista plástico desde criança também Então assim, hoje em dia eu não tenho tempo mais de exercício Tanto quanto eu fazia antigamente Mas a fotografia pra mim foi uma continuidade com o que eu fazia Eu só mudei o aspecto, mas a questão... Que uma coisa nunca louca também, né? Sim Todo o seu processo de criatividade, agora você trabalha mais a questão de fotografia de moda Sim, porque além de fotografar, eu sou maquiador também Maquiador E eu sou retote, eu faço retote de todas as minhas fotos E a questão de eu mexer com a pintura, de mexer com artes grátis, de artesanato Isso me ajudou muito a expandir a questão do retoque De criar um cenário, de criar uma situação, de colocar um elemento na foto Você começa a treinar o seu olhar, né? Aquilo que já é bonito, natural, fica aí espetacular no produto final, né? Isso, isso acontece sempre É, porque a fotografia, às vezes, só ela não passa o que você quer Então a gente faz o intermédio da arte com a fotografia O que é mais difícil pra trabalhar com fotografia de moda? É a iluminação, é o tratamento final da imagem É reproduzir aquilo que está na sua mente Pra cena em si O que é mais difícil? Bom, como todo virginiano Eu sou muito crítico Eu acabo de fazer um editorial e já falo que tá uma merda Isso é caro Então, assim, essa autocrítica E não pode morrer, né? Não pode, essa autoreconstrução De quem trabalha com moda Tem que ser constante Eu sempre acho que não é bom Isso é o que faz o diferencial Tanto na questão das minhas fotógrafas E das minhas fotos de iluminação É, por exemplo, que parece assim Em cada ensaio que eu faço Eu abri numa coisa diferente E eu abri por isso em meus próximos Então é um crescimento gradual É muito lento E, assim, qual foi a sua maior dificuldade até hoje? Que você acha que você fala Nossa, eu não acredito que eu tive que fazer isso Eu não acredito que isso deu errado Eu não acredito que Talvez eu poderia ter feito de uma outra forma Dá errado, assim Graças a Deus não aconteceu de nada De dar errado comigo Até porque sempre quando vamos fotografar Eu e o William Ele é sempre que nos encontrou com ele Mas, assim, já aconteceu de eu ter que fazer Uma editorial de verão E tava caindo um pé d'água Daqueza, uma chuva E no final a gente conseguiu Fazer as fotos Mas, assim, acho que mais Tem dificuldade por questões climáticas Do que por eu não ter opção Porque fotografia você pode remanejar É algo moldável Então, uma coisa que eu vejo Que é bem recorrente, assim Até pelo meu olhar Em relação aos editoriais que eu vejo E tudo mais É que quando a gente vê uma imagem Tem muitas pessoas que comentam assim Ah, mas a foto tá bonita Porque tá bem tratada Ou porque tá bem editada A pessoa nem é desse jeito E eu, quando sou fotografada Por algum profissional, assim Da área Eu sempre fico com um pouco de restrição De não querer Que mude tanto o meu aspecto natural Por mais que a gente tenha que pensar Que antes daquela foto A gente tem todo um trabalho De cuidar da nossa pele A gente vai fazer maquiagem Tem a iluminação Então tudo aquilo Possibilita que a imagem Real, sem mesma edição Fique com um aspecto mais bonito Você não acha que é um pouco de ignorância Algumas pessoas taxarem Qualquer capa de revista Qualquer coisa, assim De imagem de moda Como algo inatingível Ou como algo Tipo, ai É um padrão Uma coisa inatingível Sendo que Todo tipo de foto Por mais que a pessoa Às vezes não é tão bonita Tão incrível Assim que a imagem Fica tão bonita É porque aquela imagem Teve todo um tratamento Todo um cuidado Independente Se foi tratada Pelo Photoshop ou não Que aquilo Tem o trabalho Tudo por trás Que vai no maquiador No cabeleiro Do fotógrafo Da iluminação Como que você vê isso? Você acha que Tudo pode ser resolvido Com o Photoshop Ou realmente Tem todo esse trabalho De esse cuidado por trás? Olha Eu acho que assim O fotógrafo Ele deve Pode utilizar o Photoshop Como um auxílio Não como uma boleta É Exatamente Eu assim Como todo principiante Iniciante Eu antigamente Eu pesava mais No retoque Hoje em dia Assim Eu tento Quando estou fotografando Quando estou montando a luz Quando eu Vejo o esquema De iluminação que vai ser Eu tento já fazer A foto De uma forma Que eu tenha que usar O mínimo Do artifício Já pensa no trabalho Já pensa no trabalho E tem a questão Também da maquiagem Assim As capas De revistas Americanas As brasileiras As brasileiras Não tanto Mas as americanas De tabloide Eles costumam Pesar muito No Photoshop Porque é uma revista Que não tem Conteúdo tão artístico É um conteúdo De mídia De celebridade É o que acontece Que a maioria das vezes De alguns artistas Que saem distorcidos Geralmente É desse tipo De erros Hoje em dia Na revista Nas bocas Na Event Fair L Magazine Você já tem E chegando na malévola Então claramente Além da maquiagem E iluminação No artifício Do Photoshop O fotógrafo Claro Deu Um retoque No rosto Da modelo E tudo mais Sem imagens Que perdem Esse tipo de foto Já é uma foto Publicitária Uma foto Publicitária Ela pede Isso Depende muito Do conceito Isso Depende muito Do conceito Também Igual Exatamente Na propaganda Isso é Vindável Isso é Para vender É para vender Por exemplo Vamos supor A câmera A câmera fotográfica Ela tem muitos recursos De calibração De imagem Mas chega um momento Que você já começa A distorcer as cores A câmera Ela lê as cores De uma forma Não no avanço Folha Então você começa A bagunçar as cores Então o que o fotógrafo faz Geralmente você fotografa Uma cor exata Do produto Peça O que você está fotografando E depois na edição Você traz Esse surrealismo Essa fantasia Assim como Tem um fotógrafo Tim Walker Que ele faz Muita fotografia Socialista É muito É muito Trabalho Tem edição Assim como As fotos Beren Leibovitz Que faz Vogue Tem muito retoco Tem uma É o que dá A magia Para esse tipo De foto É que tem De acordo Com cada Profissional de moda Pode ser Cabeleireiro Pode ser estilista Pode ser Fotógrafo Qualquer tipo Cada um tem Uma linguagem De De trabalhar Ou mais Pro realista Ou mais Pro surrealista O que não pode É você Tipo assim Olhar uma fotografia Que tem aquela bagagem Mais conceitual Mais artística E simplesmente Tipo assim Nossa Mas estava muito Fototopado Estava com uma edição Muito pesada Às vezes aquela Aquela sim Foi a ideia Eu já peguei Agora mesmo Uma capa Da Naomi Campbell Que ela fez Eu acho que foi Para Vogue Japão Que ela estava Tipo uma porcelana Assim A capa da revista E depois Que eu fiz Mais material Interno Era realmente Essa proposta Trazer uma pele Mesmo De boneca Uma coisa Mais robótica Uma coisa Bem mais Fora Do Realismo Da pele Natural Da Naomi Campbell O que a gente Tem que ver Também Que hoje em dia Nós fotógrafos Eu tenho Tem fotógrafos Que tem equipamento De altíssima geração Então é um aparato Muito grande Que as vezes A pessoa Eu já me senti Já fui injustiçado Por isso Daí as pessoas falarem Nossa Essa foto está Com muito retoque Eu falei Gente Não é toque É luz Você faz Uma boa luz E consequentemente Você tem Uma boa foto A Naomi Campbell Vamos supor Quase todas as Vobbies Ultimamente Que ela tenha saído Inclusive Que o Bob Wolf Que fotografou Lá no Brasil Agora Pode ser Até um pedido Dela Que as fotos Sejam assim As vezes É modelo Que está no contrato De Pays Arctotox A Jenny Fonda Por exemplo Ela tem O Bob Wolf Você não falou Ela tem A tocha Só pode estar Na frente Do rosto Não pode ter De lado Esquerdo Esquerdo Porque ela Só faz foto Se for assim Então as vezes Isso pode Do controle De um fotógrafo Quando você Trabalha Com uma Super Cerebrilidade De uma Oberbola Como ela Mas é É luz Também Bastante fotos Tão justiçadas Que a Photoshop Mas as vezes Não é Gente Então assim É claro Que tem Aqueles Aquelas fotos Que vazam Tipo O editorial Que a Lady Gaga Fez Para a Versace Eu ia comentar Esse É assim A foto está legal Mas é o estilo Esse trabalho Do Eles Eles gostam Dessa coisa De fazer uma pintura Porque tem trabalhos Da Versace Por exemplo Quando fotografou A Madonna Que não é tão Retocado Pelo mario intestino Então É tudo Em questão Da visão E da proposta Que a marca É Exatamente Ah mas é isso Fiquei muito contente De você voltar Aqui pro canal Se vocês quiserem Que a gente fale Sobre um outro tema Que tem a ver Com fotografia de moda De repente Fala de fotografia De moda masculina Sei lá De como que funciona A iluminação E a maquiagem Com fotografia Aí eu chamo O Leão de novo Pra gente Vai ter um novo papo Pra esse vídeo Não ficar tão Grande assim É isso Se inscreva no canal Eu vou deixar As redes sociais Todos os contatos Do Leão Aqui embaixo também Que no outro vídeo Eu acho que eu não deixei E tem gente que perguntou Qual era o Instagram dele Então eu vou deixar Tudo aqui embaixo E segue lá também Pra vocês acompanharem O trabalho dele Sendo que algumas Em baixo Eu já deixei aqui no vídeo Ok Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau